Do Senhor é a terra e tudo que nela há, ou seja, tudo que existe aqui na terra pertence a Deus. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Seja feliz, fortaleça a sua fé, glorificando o santo nome de Deus. Fique na paz do Senhor, meu amado e minha amada.